Estamos aqui novamente com o Moto G84 e digamos que a câmera dos aparelhos da linha Moto G não são umas beldades, né? Não são câmeras ruins, porém, dá pra melhorar e é isso que eu vou te mostrar no vídeo de agora, então, deixa lá que vem comigo eu vou citar algumas coisas que vocês podem desmarcar e outras que vocês têm que marcar então vocês podem ir fazendo aí conforme acompanham o vídeo no celular de vocês, beleza? Vamos aqui pra câmera, primeira coisa que a gente faz é vir aqui em configurações inteligência artificial, olha só, vai vir tudo isso desmarcado você pode marcar, eu vou dar uma explicada básica em cada uma delas detector de sorriso, caso você goste, já é uma tecnologia antiga quando a pessoa sorrir, a câmera vai detectar através do sensor e vai disparar a foto automaticamente não funciona muito bem assim, mas pode ser bacana se você for uma pessoa que não curte tirar foto sorrindo, aí se ferrou, né? selfie com gesto também é bacana, basta você fazer assim com a palma da mão desde que você esteja na câmera e daí ela vai tirar foto, vamos dar um exemplo na prática aí ó, faz assim, a partir do momento que ele detectou aí ó, detectou, aí ele tem um cronômetro também dá pra você tirar esse cronômetro caso você queira, tá? mas é bacana pra não ter que apertar, não ter que clicar na tela, né? tem também aprimoramento de imagem que vi desmarcado por padrão eu recomendadíssimo, recomendo demais recomendadíssimo, acabei me perdendo, mas enfim deixa marcado que vai te ajudar aí através de inteligência artificial a melhorar a sua cena pode ser que fique artificial demais em alguns casos? sim, pode, principalmente fotos de paisagens que o verde estoura muito, né? mas pra quem curte pode deixar tem o Google Lens também aqui ó quem quiser deixar marcado agora passando para a próxima etapa aqui em fotos resolução da câmera ela vem por padrão aqui no recomendado eu não sei porquê que vem isso, não vem alto mas acontece que se você deixar no alto você vai ter mais megapixels porém a proporção da foto vai ficar diferente vai ficar mais esticada, né? aí você escolhe aí caso você queira uma foto mais quadrada deixa aqui ó, no padrão daí vai cair um pouco a qualidade não é muita coisa não, né? mas se você não se preocupar não ligar muito pra isso, igual eu deixa aqui no alto é a câmera frontal, tá? a traseira não tem como mexer muito, infelizmente HDR automático você pode deixar marcado também que tem pessoas que não gostam, né? gostam de marcar o HDR quando quer tirar em momentos específicos, né? aqui você vai deixar o smartphone escolher pra você quando ele vai ativar ou não o HDR, né? em cenas mais dinâmicas aí que precisam marca d'água aqui tem uma novidade porque agora não dá mais pra você mudar o nome ali do aparelho olha ali, vocês estão vendo tirado com o Moto G84 5G anteriormente dava pra você colocar sei lá tirada de um Galaxy S23 tirada de um iPhone se bem que ninguém acreditar, né? que as fotos são totalmente diferentes o máximo que dá pra você fazer agora é colocar a assinatura aqui ó, Guilherme tirado em Moto G84 de Guilherme mas não dá pra você mudar ali o nome do aparelho apenas dá pra você desmarcar e deixar a sua data mas eu acho isso positivo porque, poxa qual o sentido de você ter um aparelho e falar que tem outro? ah, tem um Moto G aqui e falar que eu tirei a foto no iPhone só pra você tentar isso atrapalhava os testes de benchmark de câmeras aqueles sites lá especializados então eu acho que foi uma escolha certa da Motorola no Moto G82 dava pra você mudar lá o que você quisesse, né? não faz sentido nenhum, né? colocar aí a foto de um smartphone que você não tem bom vindo aqui agora pra vídeos aqui ele vem desmarcado mas você pode marcar que ele vai salvar em um codec diferente porém é um codec menos compatível como tá falando ali algumas plataformas não são compatíveis com esse formato, né? então se você edita vídeos exporta pro Vegas por exemplo que é um editor não suporta esse formato não sei porquê, né? ou sei lá o Premiere eu não sei se suporta Final Cut mas enfim daí se você você faz uma troca basicamente, né? você pega um vídeo um pouco mais bonito só que um pouco menos compatível, né? então você vai ter que fazer uma escolha aí mas isso vai depender de cada um tem também o zoom no áudio que é um recurso semelhante ao microfone com zoom da Samsung do iPhone não vai ser a mesma coisa, tá? não adianta forçar a barra mas de qualquer jeito é legal que ele utiliza a tecnologia aí a nosso favor por exemplo ele vai desligar o microfone que tá mais longe daquele objeto daquela pessoa que tá fazendo som e vai deixar o microfone ligado sei lá, o dianteiro que tá mais próximo isso daí também ajuda com redução de vento e vai dar aquela sensação de zoom no áudio mas enfim é bacana só que pode atrapalhar a sua gravação dependendo do ambiente sei lá você tá focando ali no seu amigo filmando passa um carro lá atrás daí no caso ele vai capturar o som do carro e vai desfocar a voz do seu amigo então tem que pensar bem antes de deixar marcado essa opção aqui você pode desmarcar a hora que você quiser mas enfim câmera instantânea vindo aqui em captura isso daqui não é segredo pra ninguém já faz tempo que tem você gira assim pra ir pra câmera gira de novo pra ir pra frontal e você faz assim oita nóis pra ligar o flash tá tranquilo não sobrevive não machucou não tá em captura aqui novamente agora tem que tocar em qualquer lugar pra tirar foto isso daqui ó você pode tocar sei lá no cantinho que ele vai disparar a foto anteriormente era o foco se você clicasse aqui ele ia focar agora se você quiser focar com essa opção habilitada você tem que segurar nesse foco nesse pontinho branco aqui que ele vai tá e daí sim você pode travar o foco e mexer aí enfim voltando aqui na captura tem mais coisas como espelhamento de selfie esse daqui é obrigatoriamente deixar marcado cara porque é terrível olha só o antes e o depois olha só como que fica uma selfie tirada por padrão inverteu o lado não sei por que raios que aconteceu isso mas inverteu o lado agora se eu deixo essa opção aqui marcada olha só a foto vai ficar exatamente do jeito que foi tirada muito melhor né bom há quem prefira outra mas gosto não se discute som de captura obviamente aqui vai fazer esse somzinho se você quiser deixar desligado é até bom caso queira tirar uma foto de alguém mas na privacidade ou fazer essas coisas linhas de enquadramento e nível também é recomendado deixar marcado vem desabilitado por padrão e o que que é isso como tá mostrando ali ó ele fica com essas linhas que vai te ajudar a enquadrar quando a linha fica roxa meio rosa ali ó significa que ficou reto e você pode bater a foto com uma melhor qualidade agora ó eu entortei aí ele vai ficar desnivelado então ele vai mostrar o nivelamento coisa boba mas que ajuda tem também aqui manter no último modo que é tipo assim você utilizou o modo noturno sempre utiliza ele então quando eu fecho e abro a câmera ele sempre vai abrir no modo noturno apenas um exemplo né aqui não vai ter mais nada porém tem outra opção descendo aqui agora ó que a gente pode deixar marcada se quiser fotos dinâmicas e o que que é isso é como se fosse aquele live fotos da Apple que faz um filminho de alguns segundos antes de você capturar a imagem né por exemplo ó tirei essa foto aqui a gente espera ela processar daí ali em cima vai ter um ícone de vídeo ó essa outra aqui não tem mas ó essa aqui vai mostrar um videozinho lá eu posso rolar acho que é os últimos 2, 3 segundos né serve basicamente pra isso nada muito além né agora a gente pode também comentar um pouquinho sobre os outros formatos aqui ó como cor em destaque tem tanto cor em destaque em fotos quanto cor em destaque em vídeos que por exemplo eu tô aqui ó eu quero deixar majatoriamente o amarelo aqui na minha imagem ó venho ó lá ele vai destacar uma cor eu quero deixar o vermelho olha aí e assim vai dá pra configurar aqui é mais legal esse recurso em vídeo do que em fotos né que seria esse daqui mas de qualquer jeito tá lá o que mais que tem vindo aqui tem câmera dupla que também funciona tanto em fotos quanto em vídeos que já é auto explicativo ó vai utilizar as duas câmeras a frontal e a traseira na verdade no total ele tem 3 câmeras né uma híbrida que faz macro e ultra wide uma frontal e uma traseira principal olha aí daí dá pra você mesclar ó alternar entre as duas aqui é mais legal em vídeos né pra fazer filmagem de produtos essas coisas ó você escolhe um layout só tem esses dois tipos de layouts e nada mais tem também o scanner pra escanear código de barra vamos supor se tivesse código de barras aqui eu colocava ele ia ser escaneado sem precisar baixar aplicativo nenhum eu posso ligar a lanterna também aqui pra facilitar a leitura e tal esses outros modos eu acho que nem compensa falar muito ó night vision que a gente já conhece time lapse e tal modo retrato mas o modo profissional merece destaque o que que é o modo profissional bom basicamente um modo pra profissionais pra quem entende bastante pra fazer algumas configurações aí do que você quiser melhorar o resultado da sua imagem por exemplo eu posso mexer no ISO na velocidade do obturador travar o foco destravar escolher a câmera que eu quero esse tipo de coisa funciona também na frontal com menos ajustes mas tem né então pra pessoas aí que querem um resultado muito bacana de fotos só que aí demora mais e outra coisa também que é legal é aqui você escolheu o formato tem o formato jpeg o raw e uma mesclagem dos dois que que é o formato raw basicamente é pra quem gosta de editar que vai tirar uma foto mais pura daí na edição vai conseguir extrair todo o potencial todas as cores daquela foto fica bem mais bonito porém ela fica mais feia naturalmente o jpeg vai ficar mais bonito só que pra editar é muito pior pra editar tem que ser o raw mesmo e tem esse outro formato aqui ó que meio que mescla os dois aí pra quem não gosta muito acha muito artificial né então tem isso daí bom e ainda na reta final uma coisa legal desse aparelho é que ele tem uma câmera híbrida que é uma ultra wide mesclando com uma macro né ou seja a ultra wide faz esse efeito aí de tirar coisas de perto ó então quando a gente coloca aqui vai ser a macro quando a gente coloca aqui vai ser a ultra wide né e é bem bacana que ele consegue fazer esse desfoque aí de fundo de uma forma bem legal enfim pra quem não sabe o que é essa florzinha aqui o que eu acho bem difícil é pra você tirar fotos de macro mas eu vou ser bem sincero que essa câmera aqui ela é bem meia boca hein vamos falar pra vocês que eu acho que nem deveria existir se bem que agora eles socaram na ultra wide né já que o antecessor acho que o g53 é o g53 ele não tinha uma câmera ultra wide tinha uma macro terrível aquilo né aqui pelo menos tem mais não utilizem essa câmera pra fazer fotos de sei lá objetos pequenos insetos não utiliza a principal com zoom é muito melhor é uma dica de ouro que é meio óbvio eu sei mas tem gente aí que ainda cisma em usar as câmeras macros que foram feitas lá só pra você rir da cara delas né que são câmeras inúteis você consegue fazer um resultado muito melhor com a principal que tem alto foco e fazer aquele desfoque de fundo tal nos vídeos passados eu sempre mostrei comparativos aí do antes e o depois uma foto com a macro e uma foto com a principal com zoom e sempre a principal com zoom vence cara é difícil né mas enfim né essa daí foi as dicas dá pra melhorar um pouquinho aí a câmera do seu Motorola não tem configurações estupendas nem nada eu fiz aqui dentro do padrão do permitido né mas eu espero ter ajudado deixa aquele like se quiser comprar o produto o link de desconto aí na descrição comprando por lá você ajuda o canal é nóis valeu e fui eu tô cansado nossa só hehehe